Tô sozinho, livre de outro talvez O amor se desfei, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais E um degrau na estrada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que estava a dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Eu não consigo entender Pensamento Absurdo Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Eu tenho que seguir a minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que estava a dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamento Pensamento Lobo Que o povo amou Nessa minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que estava a dar valor ao meu amor E que me queira bem